Olá, tô aqui pela primeira vez, gostei, os vídeos são bem legais, fiquei muito irritado, irritado de ver como as grandes empresas sabem tudo que a gente faz online e ganham fortunas com nossas informações, concordo com vocês, eu também tô de saco cheio de pagar caro pra acessar a internet, fala sério, é muito lento e o governo não faz nada pra pressionar as corporações de telecomunicações que são responsáveis por tudo isso aí, tenho certeza que vocês sentem o mesmo, tô revoltado, não sabia que a censura na rede acontece no mundo todo, que a nossa liberdade de expressão tá ameaçada pelos governos, pelas grandes empresas como o Google e Facebook, até o direito autoral tem sido usado como desculpa pra censura, eu quero saber mais sobre isso, afinal, são os nossos dados, é a nossa vida, quero saber mais, mas na real já não tenho dúvida que as liberdades na internet tão em risco, e isso significa que a nossa liberdade tá sob ataque, quero participar, quero dizer o que eu sinto, o que eu penso sobre essas violações aos nossos direitos, e é por isso que eu quero dizer, conta comigo! Tchau! Tchau! Tchau!